Música A mais antiga Casa de Espetáculos do Rio de Janeiro está passando por uma grande reforma estrutural. O governo do estado, em parceria com a FUNARG e com a Secretaria Estadual de Cultura, estão investindo cerca de 6 milhões de reais para devolver à população fluminense um teatro João Caetano mais moderno, mais confortável e principalmente mais sustentável. O Alerj Notícia veio acompanhar o andamento dessas obras. O evento de atualização das intervenções contou com a presença de autoridades, produtores culturais e com a apresentação artística de professores e integrantes do coral da Escola de Música Vila Lobos. A Fundação de Artes do Estado do Rio é a grande responsável pela reforma. Somente este ano, a instituição investiu aproximadamente 20 milhões de reais em obras estruturais nos 15 equipamentos administrados pelo órgão. Entre eles estão os teatros Mário Lago, Artur Azevedo, Glaucio Gil, Armando Gonzaga, Teatro Vila Lobos, além do Teatro João Caetano, que não recebia reformas há mais de 50 anos. O João Caetano precisava de uma reforma estrutural. A parte elétrica dele era da década de 70, então era necessário, por uma questão até de segurança, era necessário a gente fazer uma intervenção imediatamente. A parte de ar-condicionado operava com apenas 30% da sua capacidade. Então a gente colocava bons espetáculos aqui e as pessoas ficavam se abanando. Então, parte do princípio que você tem que oferecer um bom espetáculo, segurança em primeiro lugar e conforto, o que a gente não estava podendo oferecer. E, além disso tudo, a energia solar, energia limpa, um teatro ambientalmente correto. Além dos outros teatros que a Celera Funás está atuando também, Artur Azevedo, Armando Gonzaga, nós acabamos de reabrir, que o Celera Funás esteve lá, um milhão e meio de investimento naquele lugar, um teatro tombado pelo INEPAC, ao Museu Antônio Parreiras, em Niterói, que a gente vai reabrir agora no mês que vem também, terminando essa obra tão importante desse museu. É a arte que transforma as vidas, né? E a gente tem o papel como servidor público de fazer isso tudo acontecer. Com mais de 200 anos de história, o João Caetano é um marco na vida cultural da cidade do Rio. Artistas como Gerardo Azevedo, Estepan Nercessian e Diogo Vilela compareceram ao evento, relembraram os shows e peças vivenciadas no palco e falaram sobre a importância da valorização dos espaços culturais que ajudam a fomentar a cultura como um importante instrumento de transformação social. Fui eu que mandei um beijo, que é pra matar meu desejo Faz tempo que não te vejo, é que saudade doce Eu sou muito orgulhoso do meu país porque é um país que tem uma diversidade muito grande onde tem, é claro que tem influências muito importantes que formaram a sua cultura ou seja, a África, a Europa, os próprios índios deixaram um legado maravilhoso que a gente não pode perder. E a formação, a junção, essa miscigenação criou uma nova cultura tão grandiosa que nem um país tem essa riqueza. De forma que a gente realmente, quando vê qualquer processo de evolução disso, de progressão dessa cultura, a gente fica muito orgulhoso e emocionado. Eu que faço parte da cultura, me sinto altamente gratificado. Só quero desejar muita força, fé e amor, porque deve é pra tudo isso. É um motivo de muita alegria e felicidade pra mim, como artista e como cidadão carioca carioca, porque isso aqui de pé é um presente, é manter a história do Rio de Janeiro de pé. Eu estreei aqui há anos, lá está em 74, se não me engano, eu fiz a Dama das Camérias aqui, depois eu vim fazer o Chacrinho musical e agora vamos vir com o Rei do Rock. E sempre, tem toda razão quando fala que aqui as obras tinham que ser de infraestrutura, porque a gente fazia a peça, mas você sentia, estava tudo em pé, mas você sente que o bastidor estava precisando de uma reforma, o ar-condicionado, a parte de iluminação. E a história desse teatro merece, a história do Rio de Janeiro, da Praça Tiradentes. A gente está feliz, poder abrir para o público, fazer uma boa peça, é isso que o povo gosta. A expectativa é que o Teatro João Caetano reabra no dia 4 de novembro. Com espetáculos a preços populares, que vão levar ao público muita diversão, arte e acima de tudo, segurança e muito mais conforto. E a nossa intenção é essa, voltar com esse teatro de qualidade e ter uma temporada, retornar com o público, porque está há oito meses que a gente está nessa obra, perdão, há nove meses dessa obra e agora renasce para atender novamente o público com espetáculos de alta qualidade e preços populares.